Olá pessoal, eu sou o Gilmar Marcel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui como desenhar o Mangekyou Sharingan do Sasuke Uchiha. Pra quem acompanha o anime Naruto aí, vai gostar com certeza. E pra quem não acompanha, vocês vão aprender alguns toques aí sobre olhos de anime, certo? Então, esse tá sendo um novo quadro aqui no canal. Eu vou passar a desenhar coisas sobre animes e mangás agora. Então, se você curte muito anime e mangás, se inscreve aí, já deixa seu like no vídeo. E outra coisa, galera, eu tô com um grupo de WhatsApp aí do canal, sabe? A gente envia lá nossos desenhos, fica debatendo, conversando. Então, se você quer participar desse grupo de WhatsApp do canal, a galera super legal mesmo. Muito gente boa, a galera lá do grupo. Então, entra aí no primeiro link da descrição que você vai ser adicionado ao grupo, certo? Então, valeu galera e vamos ao vídeo. Então, galera, começando nossa sessão desenhos de anime aqui no canal. Nós vamos lá dar início aqui no nosso primeiro vídeo, né? Que eu vou ensinar agora a desenhar o olho de Sharingan, o Mangekyou Sharingan do Sasuke Uchiha. Bom, então, primeiramente a gente vai ter que separar aqui, né? Onde vai ser o desenho do Sharingan. Então, eu vou fazer um quadrado aqui, um retângulo, né? Que vai pegar a distância aí da proporção onde vai encaixar o Sharingan no meu personagem, beleza? Bom, no final do desenho aqui, eu também vou pintar a você. Vou mostrar alguns materiais que eu uso também para fazer a pintura aí no desenho, que é uma pintura mais simples, né? Uma coisa bem simples e qualquer um aí pode fazer. Tendo aqui minhas proporções já no desenho, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer simplesmente isso aqui, ó. Eu tenho essa parte de baixo do retângulo, tá bem claro aí, mas isso é proposital, tá, pessoal? Dá para aparecer no vídeo? Dá sim, então, o objetivo é você desenhar o mais claro possível para que depois você for apagar esse retângulo aqui, não manchar muito o papel e não deixar algo rasurado aí no seu papel. Eu estou usando um papel comum mesmo, aquele papel ofício, papel Schmex. E aqui, ó, a gente começa a puxar um traço dessa parte e vai subindo ele, ó, como se fosse um arco, tá vendo? Então, chega nessa parte aqui, a gente vai apenas curvar um pouco até essa ponta. Então, veja o arco que se formou nesse olho, né, ó. A gente não chegou até a ponta do retângulo aqui, ó. A gente, quando foi chegar nessa ponta do retângulo, eu simplesmente inclinei ele. Então, chegou ao limite, peguei e inclinei. Beleza. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou começar ele fino, né, a ponta fina. E aqui no meio eu engrosso um pouquinho. E agora eu vou seguindo, né, essa mesma grossura aqui, ó. Essa mesma espessura, ó. Veja que eu comecei fininho. Aí eu comecei e dei uma espessura padrão nele, né. Então, ó, vou seguindo essa espessura. Até essa parte final aqui, ó. Pronto, ó. Veja que eu segui o mesmo traço. Então, o de cima e o de baixo estão no mesmo traço. A não ser por essa parte inicial, né, que tá bem fininha nessa parte aqui. E agora eu vou simplesmente descer aqui, ó. Um tracinho um pouquinho pra dentro. E pegando dela eu vou fazer esse mesmo processo aqui, né. Eu vou puxar, ó. Começando fino. Fica como se fosse uma letra V também, né. E aqui eu fecho, ó. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Essa é a parte de cima, né. São os cílios de cima do olho. E agora vamos pra parte de baixo. Então, ainda seguindo essa linha aqui. Eu vou imaginar que aqui tem uma linha. E eu vou descer ela até a ponta do meu retângulo, né. Até a base aqui, ó. Do retângulo que eu fiz de início. Beleza. Então, eu imaginei que tem essa linha. Isso ainda é bem esboçado, tá, pessoal. E agora eu vou simplesmente fazer esse processo aqui, ó. Que eu começo ele fino, né. Então, ó. Eu faço esse processo agora pra baixo. Feito isso, eu posso arredondar essa parte aqui. E um pouco dessa outra parte aqui, ó. Agora veja que ele é um pouco mais quadrado, né. Essa parte é um pouco mais arredondada. E essa de baixo é um pouco mais quadrada. Então, eu simplesmente vou seguindo esse traço, né. Em forma de curva. Veja que aqui eu passo da base do retângulo. Isso é proposital, tá, pessoal. Então, eu passo, ó. Em forma de curva. E chego até essa parte. Eu não encosto totalmente na ponta do olho. Aqui eu vou seguindo uma medida padrão, né. E agora eu posso ir afinando ele até essa parte aqui. E vou deixar, não vou deixar mais pontiaguda. Eu vou deixar ela assim, ó. Circuladazinho. Pronto. Essa aí já ficou a nossa base do olho do personagem, né. Do Sasuke. E aqui eu vou fazer apenas um detalhezinho. Que na hora da pintura eu vou precisar ter esse detalhe marcado. Então, veja que é como se fosse uma meia lua. Agora sim, vamos ao olho, né. Vamos fazer o círculo aí do olho. Há várias maneiras de se fazer círculos, né. Então, se você já sabe fazer a mão mesmo, direto. Você já pode fazer. Ou então você usa um objeto redondo aí que você tenha. Que possa servir para o tamanho do olho do personagem. Você pode usar também para fazer o círculo o compasso, né. Você marca o centro do círculo. E depois vai arredondando até fazer o círculo final. Então, essa ferramenta é muito útil para fazer círculos, certo. Agora nós vamos marcar simplesmente uma bolinha minúscula aqui no centro, ó. Eu vou pegar bem o centro mesmo do círculo. E marcar uma bolinha minúscula, minúscula mesmo, tá pessoal. Agora o que eu vou fazer. Eu vou fazer como se fosse. Agora veja o tamanho. Eu não estou fazendo muito próximo do olho porque vem outros detalhes. Ó, eu faço um pouco circular assim. Então, eu vou fazer como se fosse um triângulo, né. De uma forma um pouco mais circular. Veja que ele tem o formato do triângulo, né. Se eu for deixar ele reto aqui, ó. Ele fica parecendo um triângulo. Mas ele está um pouco circular, beleza. Por que esse triângulo aí? Porque ele vai ser a base para você fazer as outras partes no olho do personagem. Agora aqui, ó. Eu vou desenhar outro triângulo dessa forma assim. Passando por dentro desse que eu já tinha desenhado, ó. E assim vai dar o formato do Sharingan. Do Sasuke, né. Do Mangeki ou do Sasuke. E agora, eu vou simplesmente seguir, ó. E puxar assim, ó. Seguir essas linhas, essas pontas. E eu posso puxar, ó. Veja que se eu começo nessa linha, aí eu continuo ela. Aí eu paro aqui. Aí eu começo nessa linha, eu continuo ela. E para aqui. Isso já dá um desenho. Então, eu vou seguir isso por todo. Os traços aqui que eu já marquei, certo? Sempre tentando deixar um pouquinho arredondado, né. Para criar uma espessura legal no desenho aí. Não ficar uma coisa totalmente reta. E dar um efeito mais bacana no meu desenho. Agora você vai pegar esse círculo. E vai puxar como se fosse um triângulo assim, ó. Agora nessa parte aqui. Então, veja que eu usei o centro, né. Esse centro aqui. Então, ó. Nessa parte aqui, nós temos outro centro, né. E aqui nós temos outro centro. Então, ó. Vou puxar outro triângulo assim. E aqui eu vou puxar outro triângulo assim. Agora é só eu acrescentar alguns detalhes, né. Se você pegar uma referência, você vai conseguir ver alguns detalhes no olho dele. Você pode fazer a sobrancelha também do personagem. Para dar um destaque a mais no seu desenho. Que vai ficar uma coisa mais bacana aí. E você vai interagir mais com o desenho que você fez. Você vai ter uns traços melhores aí. Um design melhor no seu projeto. No seu desenho, certo? Para a pintura é o seguinte. Eu vou usar esse cinza para fazer uma sombra, né. No olho aqui. E eu vou usar o vermelho para o Sharingan. E essa canetinha preta aqui, ó. Da Bic, ó. Vejam que é uma caneta simples. E ela é ponta dupla. Nessa ponta ela tem uma parte bem fininha. E nessa outra ponta ela tem um pouco mais grossa. E eu vou usar isso para criar o contorno e as partes mais pretas no desenho, certo? O vídeo vai acelerar um pouquinho mais. São materiais básicos, né. E vocês poderão ver o processo aí. Para não demorar muito também, certo? Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então aí está pessoal o nosso desenho do Mangekyou Sharingan do Sasuke Uchiha Iniciando aí a nossa série de desenhos para anime Galera se vocês gostaram do vídeo é um vídeo bem simples como vocês podem ver É simples de fazer Como eu disse no início do vídeo eu tenho um grupo de Whatsapp Então entra lá no grupo de Whatsapp é o primeiro link da descrição E vamos lá vamos fazer os desenhos né Vamos se inscrever aí no canal se for novo por aqui Deixar seu like e valeu galera até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí